e vamos aqui da sequência só para dar um acabamento melhor lá vamos colocar uma borda aqui embaixo seria um border bottom aqui de um pixel sólida e a mesma cor do texto aquele tom azul bem escuro ali deu uma melhorada aí acho que ficou bacana todas as letras ali em maiúsculo beleza vamos lá feito aqui depois nós vamos editar a questão das margens porque se eu diminuir ele vai descer devido a esse espaçamento que eu coloquei então vou ajustar depois nós trabalhamos aí as margens quando já tiver definido o tamanho exato aqui dessas áreas vamos começar agora que nós já definimos as três áreas com o conteúdo agora da central do anunciante vou fazer o seguinte aqui dentro desta área eu vou então colocar tem até que trocar agora que eu vi que está escrito errado tenho até que colocar o conteúdo aqui então troquei lá eu corrigi ali beleza que nós vamos fazer dentro da central do anunciante então é um formulário né vamos aqui criar na prática ele aonde está a nossa central anunciante perfeito vamos aqui iniciar um form vamos trabalhar primeiro internamente essa área o name aqui eu vou chamar de central anunciante então central anunciante ok e o action eu vou colocar aqui aqui que é uma coisa que eu os outros cursos estava esquecendo bastante colocar depois estava tendo aí né uma uma complexibilidade aqui para trabalhar com ele o action vai ser aí não é o action não perdão né estava esquecendo o método o action vai ser na verdade uma página que nós vamos trabalhar depois de login então não vou por enquanto é inserir ele o que eu vou colocar agora o método que vai ser aqui do tipo post ok beleza para entender né sobre os métodos você tem dificuldade aí com php nós temos um curso completo aí você consegue então acompanhar nem entender bem como que funciona envios aí de formulário envios de variáveis método post get entre outros aqui abaixo do meu form nós vamos criar os labels que vai ser para o e-mail né para o campo de de nome aí de nome aí e para a senha vamos trabalhar aqui então primeiro um label né um spam também para que depois eu possa aí configurar isso aqui e editar de forma dinâmica com css que eu vou colocar e-mail dois pontos vou fechar o meu spam beleza então se eu quiser dar qualquer informação referente ao texto desta área agora eu referencio aí antes ao meu spam que eu criei aqui nós vamos fazer na prática aqui eu vou colocar o campo de texto pode ser até embaixo que alguém pode text ok e aqui para ele nós vamos deixar com o nome de usuário e justamente que é o campo do e-mail e não precisa somente o campo da senha pode ser o e-mail ou o nome de usuário mas o e-mail aqui vai ficar um pouco melhor para a gente trabalhar que eu tenho que fechar o meu label não meu label que eu inventei ali né é label fecho ele perfeito além desse vamos criar então de senha eu vou copiar esse label ctrl c ctrl v aqui eu vou colocar em vez do 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 label vou colocar senha só aqui essa classe nesse caso da senha eu vou dar um outro nome diferenciado aqui para o meu spam então vou chamar de classe senha para a gente poder editar ele de forma separada senha txt ok é o meu campo de texto para senha nós vamos passar uma formatação específica para ele por isso o nome diferenciado aqui para o meu spam e aqui no input text nós vamos trocar aqui em vez de usuário né neste caso aqui vai ser password ou senha tá joia como a gente está criando para template eu vou deixar dessa forma aqui além do input type aqui né perdão aqui que é do tipo password password é o input type dele aqui não vai poder ser esse mesmo nome senão ele não vai reconhecer então posso colocar aqui como senha mesmo não tem problema não então se você quiser deixar só pés aí aí também é bastante utilizado para nomear esses campos e aqui eu vou criar uma senha uma uma classe para este campo também de senha então vou formatar de forma diferenciada tanto o meu componente de texto quanto né o meu no caso aqui é texto senha por isso uma classe para cada um deles aqui eu posso fechar o meu form então abrir ele ali em cima vou fechar o form aqui abaixo ctrl s ainda falta o botão né vamos verificar como é que tá ficando claro que vai ficar totalmente sem formatação e fora de posição falta o botão também na próxima aula nós vamos terminar então de criar os campos para depois começar a estilização do CSS com uns espere sobre o botãoętismo e aí e aí e aí e aí Obrigado.